A polícia investiga mais um furto de lancha em Bonfim Paulista. O crime aconteceu na madrugada do último sábado e foi registrado por várias câmeras de segurança. Os bandidos abriram o portão do estabelecimento e levaram a embarcação engatada em um carro. Eles passaram por várias ruas do distrito durante a fuga. Não é a primeira vez que o local é alvo deste crime.